Para a galerinha do Sigi Agora, chama todo mundo aí da sua casa Pra gente louvar o Senhor Jesus Música Eu busco de procurar Deus Silêncio, tu estás Te busco toda hora, espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Mais Quero tocar-te Tua paz eu quero ver Senhor, te quero Mais Tô seguindo Para o alvo eu vou Por ou a conquista Vou mudando Toda hora em pé Quero conseguir Conhecer-te eu quero Mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Mais Quero tocar-te Tua paz eu quero Ver Senhor, te quero Mais Fala galerinha do Sigi Tudo bem com vocês? Tia Elid por aqui E hoje nós vamos dar início A nova série do Sigi Grandes Notícias Música Fala galerinha do Sigi Tia Bia por aqui Como a Tia Elid disse Começa hoje a série Grandes Notícias E agora a gente vai ler junto O versículo principal de hoje Dessa aula Ele está lá em Romanos Capítulo 3 Versículo 10 Abre aí na sua bíblia Vamos ler junto Como está escrito Não há nenhum justo Nenhum sequer Bom, mas contextualizando então Você lembra da história de Adão e Eva Aqueles dois que viviam lá no Jardim do Éden? O Jardim do Éden foi um lugar preparado pelo próprio Deus Para que o homem e a mulher pudessem viver por lá Bom, e nesse jardim Deus deu responsabilidades para Adão e Eva Todos os animais Todas as plantas ali Eles que cuidavam E ali eles tinham de tudo, né Tia Elid? De tudo De tudo para comer De tudo Só que Deus deu uma única ordem para eles E a ordem era que de toda a árvore do jardim Eles podiam comer Mas da árvore do fruto Do conhecimento do bem e do mal Eles não poderiam comer Se viessem comer Eles morreriam Então é isso Eles podiam comer de qualquer árvore Menos de uma Até que Um belo dia Adivinha só o que aconteceu? A serpente apareceu Eles comeram Mas calma A gente vai explicar um pouquinho melhor essa história Certo dia A mulher estava lá Pelo jardim E encontrou com a serpente Um animal muito asturto E a serpente disse Ei Eva É verdade que Deus disse Não comam de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu Na verdade Podemos comer dos frutos das árvores do jardim Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim Não podemos nem tocar Para que não venhamos a morrer Então A serpente bem esperta Disse a Eva É certo que vocês não morrerão Mas Deus sabe Que se vocês comerem Vocês vão se tornar como ele Conhecedores do bem e do mal Bom E com esse papo Super distorcido da serpente Eva Acabou comendo do fruto E ainda ofereceu Para Adão Que comeu também E assim Eles desobedeceram a Deus E esse encontro com a serpente Foi um encontro fatal Mas eis a pergunta Será que essa atitude de Adão e Eva Foi assim tão grave mesmo? Sim Adão e Eva Desobedeceram a Deus E por isso O pecado passou a habitar nele Por isso Não podia mais haver Comunhão entre Deus e o homem E por isso Eles foram expulsos do jardim E foram condenados A morte eterna E agora vocês podem estar pensando E como que isso nos afeta? Bom Nós somos descendentes de Adão E automaticamente O pecado dele é transferido para nós O pecado de Adão é nosso E a condenação também é nossa Agora vem o questionamento Adão fez algo para mudar essa situação? E a gente? A gente pode fazer algo para mudar? Não há nada que o homem possa fazer Nem com todo esforço e dedicação Para fazer o certo O pecado já está em nós E como falamos Deus é santo E não pode habitar no pecado Vocês se lembram do versículo Que nós lemos no começo da nossa aula? Lá em Romanos 3 No versículo 10 E por isso Esse é o versículo dessa aula Porque realmente Não há um justo sequer E agora Eu desafio você A ir na sua casa A ler outros versículos Que serão complementares A esse de Romanos Os versículos são Anota aí Galatas 5 Do versículo 19 Ao 21 E Romanos 5 Versículo 12 Tia Pia Nós temos um desafio Para essa semana, né? É verdade É aquele desafio de análise E anotar os nossos comportamentos, né? Na verdade São três perguntas Que vai nos ajudar Nesse desafio A primeira é Quais pecados eu cometi hoje? A segunda pergunta é Eles foram intencionais? Ou seja Eu realmente tive a intenção De fazer aquilo? E a terceira é A minha atitude prejudicou alguém? Será que eu magoei alguém hoje? Então O desafio é vocês fazerem Essas perguntas Todos os dias E anotar Semana que vem Elas vão ser importantes Anota tudo Bom Hoje nós trouxemos aqui Uma má notícia A má notícia De que Adão pecou Desobedeceu a Deus E até hoje A gente carrega esse pecado Sim Mas não fiquem tristes Porque semana que vem Traremos uma boa notícia Sim E não esquece De cumprir o desafio, hein? Semana que vem tem mais Tchau, gente Tchau, tchau